Legendas por TIAGO ANDERSON 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 para o canal. Então vou fazer alguns cortes sorrateiros, alguns cortes leves para facilitar. Aqui vocês vão ver que vai ter um corte para facilitar a visualização de vocês aí. Certo, galera? Vamos lá. Estamos subindo aqui a escada com a Carla. A Carla. Eu querendo falar inglês. E vamos entrar aqui nessa porta. Está aqui vários policiais trabalhando. Já tem um me chamando. Vamos direto ali para a nossa sala. Já tem mais um enche no nosso sapo. Isso aí deve ser o indesejado da turma de policiais aí, né? Sempre tem alguém que é mais indesejado. Acho que é em qualquer serviço, né? Sempre você encontra uma pessoa que você não combina tanto. É isso aí. É bem legal o clima desse jogo, né? Bem clima de filme, de série de TV. Eu estou preparando várias outras coisas assim que The Walking Dead e Fahrenheit acabar, galera. Eu não sei qual que acaba primeiro. Sinceramente, não sei. E estou preparando várias coisas para substituir esses seriados que eu estou gostando bastante de fazer. Eu acho que tem algumas coisas que vocês já vão gostar. Eu já vou preparar e trazer... Deixar tudo arrumadinho que preparando antes eu consigo fazer uma coisa mais bem feita para vocês, né? Não fica muito em cima da hora. Beber água aqui com ela. Tudo isso aqui é eu que estou controlando, galera. É eu que mando ela beber água. É eu que faço tudo, né? O que ela vai fazer. Tem o Heavy Rain também, cara. Tenho vontade muito de jogar esse jogo também. Mas vamos focar aqui, né? Galera, vamos focar nessa história que está bem intrigante que ainda nós não sabemos absolutamente nada. Hoje eu estou mal para falar. Estou muito bom, não. Vamos ligar para o... Cara. Aquele safado vim trabalhar porque ele está um safado, né? Deve estar em casa dormindo até... Esse... Olha lá. E está dormindo bem acompanhado, hein? Hum... Interessante. Assim, bem... Bem de cara que está dormindo. Não é triste, né? Você acordar com... Com o telefone assim, né? Você atende e a pessoa do outro lado percebe imediatamente que você estava dormindo. Nem adianta falar. Não, não estava não, não estava não. Parece ser a esposa dele ou a namorada, não sei. É isso aí, galera. Vamos ver aqui. Estamos no computador. É, sinceramente não tem muita coisa para mexer aqui, não. Ah, aqui na gaveta. O que que tem? Aqui. Opa, mais um card. Esse card aqui você pega bônus aí do jogo, galera. Você assiste coisas do jogo e tal. Tipo extras aí. Como se fosse um extra de DVD. E você vai achando isso aqui no jogo. Já achei vários, já. Vários, vários. Não, mas já achei alguns. Só você explorar bem, né? O jogo, você acha. Não é tão difícil assim, não. E vamos levantar aqui com o cara e trabalhar, né? Afinal, você também é policial, meu camarada. Tem que trabalhar. Exercer a sua profissão. Por mais que você não queira. E a mulher está... A mulher está... Está criando atentações na vida dele para não ir trabalhar. E está tentadora mesmo, né? Vamos lá. Vou falar aqui com ela. Vamos ver o que que dá nesse... Esquentar um pouco o clima desse seriado, pessoal. Vixe. Ah, já aumentou um pouco de... Depressivo, credo. O Tyler está depressivo. O povo aqui fica muito depressivo, né? É... Estranho. Ficou depressivo rapidamente. Opa, coraçãozinho. Vixe. Esse jogo está muito... Porra. Subiu mais 20 de depressivo para ansio... Vixe, mano. Mas... Mas... Pá. O jogo está bem saídinho para o meu gosto, hein? Vê lá, hein? Vê lá o que que vai mostrar no YouTube. Não pode isso. Já cortaram aqui para ela de novo. Beleza. É... Vou ligar mais uma vez? Vamos ver o que que dá? Vamos ligar? Vamos ligar? Vamos ver? Vamos ver? Um gerando problemas para ele. Ela está grilada. Olha o telefone tocando. Quase lá no momento, hein? A mulher não gostou, não. Quase aí. O cara nem tomou banho nem nada. Esse aí... Esse aí quer trabalhar mesmo, hein? E até agora a gente não viu um par romântico para ela. O Taylor já... Já descobrimos aí que ele já tem um par romântico. De um e no eu, né? Continuou ansioso, mas... A ansiedade dele caiu. Bom, toma banho aí. Vamos para o serviço, né? Vamos sair daqui. A casa dele também é bem legal. Essas casas nova yorkinas estão se parecendo muito, né? Umas com as outras aqui. A casa dele é uma bagunça também, né? Roupa no chão. É... Pelo jeito, aquela lá é a namorada dele, né? Não... Não é mulher. Se falarem aí, eu não prestei atenção na hora da fala. Bom, o que que tem pra cá? Falar com ela de novo. Não. Deixa pra lá. Ele tem uma janela. Deixa eu ver alguma coisa na janela. Esse aqui deve ser o banheiro. E exatamente o banheiro. Vamos aí tomar banho. Não mostra nada de... Bom, melhor. Youtube é bem... Não pode ter coisas acima do nível de idade, não, né, galera? Youtube é bem rígido e certo mesmo, né? Senão vira bagunça. Pode dar muita... Limite. Tem que dar um limite pra bagunça, né? E é isso aí. Vamos lá, têra. Toma banho aí, cara. E a mulher tá... Você vê duas câmeras aí. A mulher tá andando pra cozinha. Opa! Peguei um bônus sem querer, cara. Bônus 10. Depois eu vou ver como eu uso esses bônus aqui. Bacana, bacana, bacana. Tô achando bônus aí sem querer. Vamos vestir uma roupa nesse cara e vamos trabalhar. Tá bem chatinho, né? Até aqui o... O seriado. Tô deixando essas partes aqui. Eu poderia dar um corte. Mas pra vocês também conhecerem um pouco da jogabilidade desse jogo, né? O cotidiano é legal, cara. Eu acho bacana. Ela tá bem depressiva lá, garota. Eu vou tentar dar mais cortes, galera. Pra deixar mesmo a história fluir mais. Essas paradas de jogar um pouco menos. Eu pensei que ele ia escovar os dentes. Ele é porco mesmo, né? Ah, tá. Só dele olhar pra cara. Se achar bonito. Ele ganha mais alguns pontos. Interessante, hein? Vou fazer isso. Eu quero ganhar mais uns pontos comigo mesmo. Será que eu consigo? Então vamos lá. Vamos aqui sair. Eu vou tentar enrolar só aqui. Lá na delegacia. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Pra prosseguir aí com o seriado. Até porque ele é 20 minutos. Se eu ficar enrolando com isso aqui 20 minutos. E depois ferra, né galera? Então é isso aí. Vamos ver o que tem pra gente comer aqui na porra dessa casa. Bom. A geladeira é vazia também, né? A gente vai direto no freezer. Só pelo jeito aqui. É namorado mesmo. Porque ele só come frios aí. Põe direto no congelador. Só põe no microondas capaz. Estão conversando aí. Olha, Sam, não come friais. Não tenho intenção de morir hoje. Estou foda de viver com medo. Todas as maçadas me aterroriza pensar que possa passar algo. De verdade, sei como te sientes. Há muita violência, mas se ninguém faz nada, tudo se vai a ir a fazer puxetas. Algum dia tendremos filhos. E quero deixarles um mundo que seja um pouco melhor que o atual. Mas por que razão tens que arriesgar tu a vida? Por que não nos vamos à Florida a trabalhar com a minha família e levar uma vida normal como todo mundo? Por que me tenho que perguntar todos os dias se vai se morrer? Sempre mulher de policial reclama disso. Mas eu já namoro o cara. Ou casou com o cara, sei lá, sabendo disso, né? Sabendo que ele é policial. Boa! O cara deu uma resposta na lata. Tapa na cara. Foi boa a resposta. Então vamos sair, vamos logo trabalhar. Porque nós já estamos mega hiper atrasados. Mas, peraí, eu sei que essa mulher vai encher o saco, velho. Vou vestir esse casaco. Ela já tá olhando pra mim. Vou despedir antes de ir. Vou sair de uma vez, não. Ou vou. Ela vai falar alguma coisa se eu sair. Vamos lá, dá um beijo. Despedir. Vamos ver se tem, né? Sair sem despedir. Certeza que eu ia ter alguma coisa. Que bom. De estressado, ansioso, depressivo. Ele foi pra tenso. Tá melhor, né? Esses caras nunca ficam 100%, né, velho? Incrível. Tem que falar putamente feliz. Mas não fica feliz. Eles vivem triste. A vida deles é assim, né? Beleza, andando aqui igual o maloqueiro. Olá, Tyler. Olha aí o Zé Bigode aí, que fala com a gente aqui. Eu que tô mexendo na câmera, viu, galera? Esses piscados aí. É culpa minha mesmo. Detector de metal no... Não manda a polícia com coisa, não? Ah, meu Deus. Já vem mexer o saco. Não anda com arma, não. Esses policiais. Não já se viu, no policial anda com arma. Trambiqueira, hein? O Tyler. Tão conhecendo aí os nossos personagens. Antes eu tivesse ido pro Park logo pra adiantar, né? As coisas. Dramatizando. Agora. Agora. Trambiqueira de primeira, né? Devedor de primeira. A dublagem espanhol, achei até que ficou legal, galera. Eu costumo assistir bastante coisa em espanhol. Porque é uma língua que tem facilidade, não preciso nem muito ler. Essa língua aqui ficou bem dublada. Tá bem fácil o entendimento e gostei. Sério mesmo. Achei muito bom. Ah, é. Só pra vocês saberem que esse jogo se chama Fahrenheit e Indigo Profiles. O Indigo Profiles é porque ele se encontra na região dos Estados Unidos, que ele se chama Indigo Profiles. Agora, na região europeia, se chama Fahrenheit. Tá? Só curiosidade pra vocês. Eu devo ter falado isso nos vídeos anteriores, mas estou falando aqui agora. É uma mulher meio irritada, né? Ela já vai lá pra fora pra encontrar com o policial pra continuar, prosseguir a investigação. Estamos aqui com o computador do malandro, né? Esse cara aí é bem malandro. Bem maloqueiro, bem safado. Assim, esse tipo de personagem é bom, né? Flui algumas coisas ou mais. Não fica aquele clima tão pesado assim, né? Como esse jogo já está sendo. O clima de... O clima aqui tá bem pesado. E você ainda põe um clima mesmo. O clima real, assim que eu falo. Clima de tempo pesado também, que é de neve e tal. Então o dia fica mais... Denso, vamos dizer assim. Então fica tudo muito pesado. E aí tem você um personagem mais leve, mais solto. Que não tá nem aí pras coisas. É, um balanceamento, vamos dizer assim, né? Vamos ver aí o que que vai acontecer, né? Vamos passar a mínima ideia. Mínima. E vamos lá. Hoje eu sei e tenho certeza que meus comentários não estão bons. Tô sem o que falar. Mas vai melhorar, viu? Essas condições. Só o jogo me propô algumas coisas pra comentar. Vamos prestar atenção. Desculpa aí, gente. Então o assassinato estava sentado nessa mesa. Algo lauja? Estou em ela. Eu tinha a sangue da vítima. Mas o raro é que também encontramos sangue do assassinato. Encontraste algo na taza de café? As únicas huellas eram da camarera. Imposível, tío. A taza estava meio vazia. Alguém teve que beber. E o charco de sangue no inodoro? É raríssimo. A sangue não era da vítima, mas do assassinato. Que fazia sangrando no inodoro? Não tenho ideia. Não tem ideia. Havia huellas no livro que havia debaixo da mesa? Sim. E encaixam com as do tenedor e o vaso. Está claro que o livro era seu. Parecia um livro bastante antigo. E talvez saquemos algo mais dele. E... E... É isso aí. Alguns vários dados aí da investigação, né? E é isso aí. E a investigação, ela está dura e tensa. Agora estamos no parque com o Lucas Kane. É o personagem que eu devia ter jogado antes de ir com esses dois aí. Que esses dois estão bem chatos, né? Eu vou tentar melhorar isso, galera. Desculpem por ter ficado aquele momento chato. E vamos escutar aí. Está ali o que parece ser o irmão dele. Pelo jeito é padre, né? Já podemos ver uma roupa de padre ali. Vocês prestaram atenção. Em cima lá, né? Tem aquele negocinho de padre. Filha da puta, está me empurrando esse moleque. O moleque é o bicho nojento, né? Porra. O irmão dele está para cá. Não, cadê? Estou perdido, velho. Cadê o irmão dele? Vem aqui. Vou ficar calado que isso é interessante. O que aconteceu anoche em um restaurante? É como se estivesse... ...poseído. Em uma espécie de trance. Como se fosse uma marioneta. Veia o que fazia, mas era incapaz de detenerme. Deus meu. Não me posso acreditar, Lucas. Dime que não foi você. Você não era capaz de algo assim. E depois está isso. Você cortou as muçadas? Antes do assassinato, me gravé estes símbolos em os braços com o cuchillo. Não sei se significam algo. Dime. Como... Como se produjo exatamente o assassinato? Bem. Anoche, depois de trabalhar, me meti em uma cafeteria para comer algo. Creo que estava leindo um livro na mesa. Depois disso, tudo está escuro. Não me lembro de nada. Até que me encontrei no serviço com um cuchillo na mão. Foi horrível. Foi uma coisa de magia? Foi um hechizo? Algo assim. Marcus, não tenho nenhuma explicação. Te conto o que aconteceu. Isso é tudo. Só estou seguro de uma coisa. Eu não maté a esse homem. Eu mori. Você tinha bebido ou tomado drogas? Você sabe que não o faço, Marcus. Você tem que saber algo mais. Eu sei que parece uma loucura, mas desde depois do assassinato eu tenho premonições. Veo coisas que ainda não têm sucedido. Você tem que saber algo com um crime. Eu vi algo. Ou mais bem alguém. Você tinha alguém contigo? O que foi uma visão. Eu vi um homem, entre c americanos de velas. E havia uma criança. O que aconteceu, Marcus? O que eu tenho que fazer? Você me conhece melhor que ninguém, Marcus. Me ajuda. Olha, Lucas... Estou desconcertado. Esta história é estranha. Lucas, talvez precisas de ajuda profissional. Se sabe que a maioria das posições têm origem em problemas psiquiátricos. Marcos, não tenho um problema psiquiátrico. Não estou louco. Sou sacerdote, Lucas. Você acabou com uma vida. E isso é muito grave. Você disse que não fui eu, Marcus. Pese a todos estes anos, nada mudou. Nunca me prestes atenção. Lucas, por favor, não me peda que elija entre minha fé e meu irmão. Cacete. Isso aí foi difícil, hein? Vamos tentar convencer. Não sou um assassino, Marcus. Eres o único em quem posso confiar. Te pedo que me creas. Muito bem. Eu farei tudo o possível. Mas não posso fazer nada que vá contra minhas crenças. Olha, antes de entrar em suas crenças. Eu tenho que esperar. Irmão, né? Padre ainda. E agora? Vamos mostrar fé? Sabes que não creio. Ou não? Vamos recusar. Tem que me deixar de pensar que eu ia pegar. Eu não vou pegar, não. Beleza. Saímos aí. O irmão do Lucas foi mais de boa, né? Falou que vai ajudar. O Lucas tá precisando de uma ajuda que ele tá sem ninguém. E é legal, né? Você... Opa! Outra visão aí do Lucas. Tem uma criança ali. Cara, vai cair na água? Na água ou no gelo? Sei lá. Que que é aquilo? No precipício, não. Caiu na água mesmo. Corregou no gelo. Ah, no caso ele teve uma visão, né? O moleque tá ali. E agora tem polícia do lado vindo, velho. E... O Lucas tá com medo. E o moleque caiu. E agora tem o tempo de decidir. Vou lá, né? Tem o tempo de decidir? Não. Tem o tempo pra... Fica capaz que é por um moleque morrer. Vou pular aqui. Vamos pegar esse moleque, né, velho. Não tem como. Independente se a polícia tá ali perto ou não. Temos que salvar aqui o garoto. A água aqui deve tá... Miserávelmente fria. Aí, puxa essa porra desse moleque. Puxa, vem, 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 vem. Vem, droga. Aí, tem que apertar rapidamente. Eu tava nem sabendo aqui como é que aperta. Beleza, vamos lá. Vai, vai, vai. Tô apertando as duas setas do teclado aí, galera. Pra ir, né? Rápido. Pra tentar sair daqui. O frio do... Cão, né, velho. Deve tá isso aí. Beleza. Tira essa porra desse moleque. Moleque burro, velho. Andando perto da... Duma encosta do negócio aqui. É foda, né? Vamos sair rápido daqui. Rápido mesmo. Beleza. Frio mais do que tudo. Deve estar isso aí, hein, Lucas. Salvamos o moleque. Agora a polícia chegou. Ferrou total. Ferrou total. Vamos ver se a gente... Reanima o garoto aqui. Parece que ele ainda tá desmaiado. Vamos tentar reanimar. Vai. Mais? Tem que fazer mais? O pet já. Tamo. Reanimando, reanimando. Volta, garoto. Não faz eu ir preso por... Por nada, não, cara. Porque as polícias tá bem aí do lado. Uma porcaria, né, isso? Uma porcaria. Vai. Acorda, porra de moleque. Falhou. Droga. Tô errando. Acorda. Ótimo. Beleza, acordeu. Beleza. Tô normal agora. Normal não sei como, né? A polícia tá do seu lado, velho. Tão chamando agora... Uma ambulância. Agora não adianta mais. Capaz que o moleque vai morrer de frio, né? Então o frio da desgrama. O policial reconheceu. Fudeu. O chaval não teria saído sem ele. O policial reconheceu. E ambos o supimos. Precisa saber por que não me entregou. Talvez decidiu que me havia quedado em paz. Me havia contado. Me havia contado. Me havia contado duas vezes, né? De prender já que o cara salvou o moleque, né? Foge, Luca. Corre, cara. Sensacional esse episódio, galera. Esse finalzinho. Fim dos trilhões. Fim dos trilhões chegaram de Matteo batalão. E assim que eu fiz os Hy estrelas!